Já era noite quando o corpo foi encontrado. O menino, identificado como Cláudio José Pereira, iria completar 12 anos. De acordo com a família da vítima, a criança saiu da escola e veio tomar banho no Rio. Nesta época do ano, há muitas coroas, o que dá a falsa impressão de falta de profundidade. A criança morreu afogada em uma região onde há muitas dragas. A questão do fluxo e a facilidade de banhista é fácil, é de fazer acesso. No entanto, o que acontece? Aqui tem também, ao mesmo tempo que é um local de vasto acesso, existem dragas. E essas dragas, elas causam buracos, deixando tipo uma armadilha para os banhistas que procuram o Rio nesse período do ano. O Corpo de Bombeiros recomenda a atenção redobrada às crianças que moram próximas aos rios Poti e Parnaíba. O risco de afogamento é real. Principalmente a questão de não deixar as crianças virem sozinhas para o Rio tomar banho. Esse elazinha é que vem acompanhado por adultos.